O que é dores que eu canto assim, eu te contou O que é dores que eu canto assim, eu te contou E ninguém cá, esse nosso amor O que é dores que eu canto assim, eu te contou O que é dores que eu canto assim, eu te contou